Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 descreve a realidade do povo de Deus nos tempos de Moisés. As pessoas ainda deixam visíveis as aparentes possibilidades de apostasia. Por isso, Deus pronuncia a sua benção, caso obedeçam aos seus estatutos e leis. Do verso 1 ao verso 14, vemos o sonho de qualquer pessoa sendo realizado através da obediência. E mais de 50 versos em diante para avisar o povo o que pode acontecer se decidirem desobedecer a vontade de Deus. Ou seja, Deus deixa muito claro que todos serão abençoados ao obedecerem. E detalha muito bem nos versos seguintes que não participarão das bênçãos. Se resolverem desobedecer. Assim como nos salmos, a presença de Deus nos é garantida. Se firmarmos os pés em obedecer aos seus mandamentos. Sua presença traz tudo o que realmente precisamos. Afinal, a própria obediência nos traz benefícios físico, mental e espiritual. Isso por si só já é um bom motivo para obedecermos a Deus e desfrutarmos do bem-estar que isso nos concede. E assim, eliminarmos muitos sofrimentos que enfrentaríamos, caso fôssemos desobedientes. O dono de todas as coisas, o Criador do Universo, o nosso Deus, pode nos proporcionar tudo o que necessitamos. Ele vai nos dar o seu próprio tesouro. E isso não vai fazer com que falte para outros. Desta forma, podemos participar do processo pelo qual Deus abençoa as pessoas e, inclusive, usa a você e a mim como bênção. O sonho de muitos é a estabilidade econômica, saúde, bem-estar. E isso é possível para aqueles que obedecem às leis de Deus. Deus não está dizendo que a bênção é uma espécie de troca, como uma maneira de obrigar seus filhos a escolherem estar com Ele. Não, nada disso. Ao contrário, os que obedecem já estão recebendo as bênçãos que as leis de Deus proporcionam. Proteção, amor, respeito, fidelidade, felicidade no lar. A lei de Deus nos ajuda a seremos equilibrados, honestos, etc. Assim, viveremos em paz com as pessoas. Deus tem um convite hoje para nós, amigos. Qual que é? Que sejamos obedientes a Ele. E com isso, desfrutaremos das bênçãos que nos estão prometidas. Do contrário, receberemos as consequências de todo o mal que a desobediência certamente nos trará. Você faz a escolha. Sabe de uma coisa? Escolhamos nós e nossa família. Servimos a Deus. Amém. Amém. Amém.